bem vindos a mais um episódio de defeat the beast infinity bom aqui eu tô aqui no the end tá onde eu construí meu spawner né de enderman eu fiz o seguinte eu nasci naquela ilha tá numa ilha que ficar mil blocos aqui geralmente há mil blocos eu não sei se a contagem é essa mas eu testei duas vezes nessas duas vezes deu certo eu fiz meu bloco pra um lado meu bloco pro outro geralmente você encontra esse tipo é esse meteoro aqui tá olha lá no mapa parece um meteoro e é um meteoro mesmo meteoro do draconium tá então consumir a plataforma aqui perto do meteoro faça o mesmo tá faça o mesmo que eu tô fazendo aqui nessa plataforma nessa plataforma vai ter esses olhos aqui draconium ore tá pegue o máximo que você puder ele funciona com fortune tá é a mesma coisa diamante se você tiver fortune no seu pickaxe vai dropar mais então pega o máximo que você puder eu peguei uns 20 stacks disso daqui de draconium ore ele pode ser encontrado também no nether ele pode ser encontrado no overworld mas é muito raro você encontrar e você precisa de muitos tá e na ilha ali onde nasce o dragão também dá para encontrar tá só que tem um dragão para matar eu não sei se você quer matar o dragão e eu não sei se a quantidade de ore que eu não fiquei lá para matar o dragão se a quantidade de ore é tão grande que nem tem nesses meteoros então eu aconselho a procurar o meteoro da paixão aqui encontrar você encontrar esse meteorozinho vim com fortune pickaxe e levar o máximo que você puder deles para casa bom agora vamos entrar no draconic evolution um modzinho muito op que veio nesse último feed the beast no feed the beast infinity bom agora vou voltar lá pra casa e vão brincar com esse carinha aqui e que bagunça é essa bom vamos lá draconic evolution nesse episódio do draconic eu vou fazer as armaduras tá as armaduras mais opês do jogo na verdade as armaduras mais opês é draconic helm e tal mas eu vou fazer o weaver natal é que é um é mais básico vamos dizer assim vamos fazer 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 você agora isso daqui requer draconic core isso aqui é o weaver core o weaver core faz com draconic core então isso daqui é um e isso daqui é draconic ingot draconic ingot faz como com draconic blend e draconic blend faz um com iron ingot vai todos os meus irons nessa aqui tô até vendo então vamos lá vamos lá para fazer o draconic draconic ingot vamos jogar esses carinhas aqui pão 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 vamos jogar esses carinhas aqui pão 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 vamos fazer quatro cinco vamos esmeltar esses carinhas aqui pão 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 dá para botar três em cada como é que eu tô de iron um foi tudo meu iron nessa eu não contava com isso olha cadê a não ainda tem dá para fazer mais um stack velho fazer tudo isso aqui de draconic porque é op o negócio um já tem 54 já dá para brincar vamos brincar vamos ver tá com esse carinha aqui vou voltar no draconic e vamos ver que eu vou poder fazer com ele pão 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 hum hum vamos ver quantos eu vou fazer uns 30 desse draconic core aqui que eu acho que é que é um número até não tão grande vou dizer bem real e depois tem esse carinha aqui tá aquele efeito com mais draconic hum deixa eu ver o que mais awaken core eu preciso fazer isso daqui aprender a fazer isso daqui isso aqui eu não sei fazer ainda ai o piqueaxe o piqueaxe você é fenomenal bom agora eu acho agora eu acho que opa nem quero mais você não quero sim vou guardar de lembrança meu piqueaxe op o piqueaxe hum vamos fazer uns 30 caramba vai gold também né 30 vamos lá draconic hum então vou precisar de 1 pra cada vou precisar de 1 1 2 3 4 e o meus mil piqueaxe 5 também hum eu vou fazer espada 6 hum 7 e a shovel 8 então vou fazer 8 de wyvern core 7 faltou hein 8 beleza acabou meu gold really? ah não não foi o gold haha bom lá draconic hum e agora vou precisar desses carinhas aqui em baixo wyvern ah então vou precisar de mais 8 8 8 8 8 de você e aqui eu faço assim 1 2 3 4 5 6 6 7 8 e agora vamos voltar no draconic vamos fazer Helmet Chest Plate Leggings Boots Bom set completo agora vamos fazer Sword piqueaxe bow e and shovel agora vamos lá oh oh delicia oh delicia coisa boa e você também ah eu não sei se esse cara é OP ok 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 nice agora eu vou precisar também hum esse cara funciona com energia tá vamos botar ele aqui vamos acabar com a minha energia pom 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 hum cada carinha desse ele acumula 1000 RF e todo dano que eu tomo vai pro meu RF né em vez de eu tomar dano o consome o RF que eu tenho hum então ele nunca ela nunca vai quebrar essa armadura porque ela é de RF oh delicia e é o seguinte deixa eu encher esses outros carinhas ah que delicia cara isso aqui é muito bom até que enfim consegui fazer isso vai adiantar minha vida hum então se ela estiver acabando eu posso usar esse carinha aqui ó flux uau carinho você mas eu vou fazer você mas eu vou fazer você hum draconic esse aqui armazena exatamente 80 mil RF e tem esse hum e ele é feito com um de você quatro quatro tá hum opa mais quatro um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro e bom weaver flux capacitor agora essa energia aqui vai embora toda agora que até encher isso daqui tudo 80 mil RF então quer dizer eu vou ficar muito tempo fazendo coisas sem isso daqui quebrar porque todas as minhas coisas vão encher com RF que tá armazenado isso daqui é como se fosse uma bateria que eu tenho pra pra recarregar esses carinhas enquanto essa bateria estiver no inventário em vez de consumir toda essa energia aqui consome a energia da bateria esse que é o flux capacitor então vou brincar com outras coisas agora aqui também hum um draconic eu acho que a coisa mais interessante por enquanto que eu vou mostrar do draconic hum eu vou deixar pra mostrar as coisas advanced do draconic evolution mas pra mais depois eu acho que é o draconic chest velho vocês vão adorar isso daqui pom 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 hum draconic chest obsidian chest que é feito com dois diamond chest um vamos ver se dá pra fazer dois um um dois dá pra fazer dois pom esse aqui eu já tenho eu não sei se eu tenho esse mas eu vou fazer não não tenho draconic chest ele você precisa colocar ele no lugar onde tem RF de preferência tá só pra fim de demonstração olha o tamanho do bitelo velho olha o tamanho desse bitelinho velho e é o seguinte ainda eles meltam eles meltam as coisas vamos lá vamos pegar um ore aqui o que que eu tenho aqui vamos pegar um vamos pegar um pegar um pouquinho desses tá hum eu ponho ele aqui tá normal mas se eu colocar um 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 eu posso colocar aqui e ele esmelta tá e ele já multiplica junto mas se eu colocar lock aqui ah somente esses carinhas que estão aqui no meu lock eles vão ser esmeltados quando eles entrarem aqui no draconic chest bom se eu botar outro tipo de ore aqui não vai ser esmeltado só vai ser os que estão aqui no meu né filtro e plus ele tem uma crafting table ah que lindo que é esse draconic chest uma das coisas bem legais também é muito OP esse mod velho e ele tem outra coisa que isso daqui charm of dislocation eu preciso de um weaver no core eu preciso de um weaver no core aqui uma das coisas que eu quero mostrar deixa eu ver como é que ele funciona Ai, 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 ai É assim? Não, não, calma Pão, pão, pão 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 Fuel Eu não sei como é A de fuel Tá consumindo minhas Enderpearls Tá consumindo minhas Enderpearls O combustível dele é Enderpearl Esse carinha é um teletransportador Ainda não sei usar Primeira vez que eu vou usar Tá Out of Enderpearls Agora vamos Ver como esse cara funciona Vamos chegar aqui E vamos botar Ad new Vamos escrever o nome Vamos escrever o nome DimensionBase E dá Enter Ahnha Nice Agora vamo lá pra casa Agora vamo lá pra casa Vamo pra minha base no overworld O que que eu tô viajando Oh Eu não mostrei ainda A qualidade desse negócio Primeiro lugar Olha o que que eu faço A minha calça Rápido né E quando eu tô voando também Oh Eee O P Tem que nerfar Plus Não tomo dano de nenhum bicho Eu não tomo dano de bicho nenhum Só tomo o 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 Do O O Iter Aquele negócio em preto Que fica Vamos ver aqui na base Ahn Eu vou escrever aqui assim Ahn Vamos abrir един Eu dei o teleporte pra lá Então vou voltar de novo Como é que é? Shift right click Shift botão direito E vamos botar um novo Add new Vou escrever Overworld Base Agora eu teleporto Da onde eu estiver Pra cá E pra lá E como é que eu mudo A shift E rolada do mouse Eu vou passando pelos caras Olha ele do lado esquerdo Embaixo Dimension Overworld Base Dimension Base Vamos lá Agora vamos marcar um lá no nether Por exemplo Nossa eu estou muito rápido Agora shift botão direito Add new Nether base Nether base Depois eu posso renomear se eu quiser Rename Commit Nether base Tem mais uma base E da onde eu estiver eu posso me teletransportar pra casa Sem problema nenhum Mas isso não é a coisa Legal Do mod Calma Opa Quer dizer Weaver Weaver Agora vamos botar esse carinha pra funcionar É o seguinte Primeira coisa que eu vou precisar Enchanter Bom Então aqui no enchanter Ender EO Tá Vamos pegar o enchanter Sério Eu não tenho dark steel Tenho dark steel Enchanter Do ender EO Nice Vamos botar vocês aqui Você fica aqui Eu não preciso mais de você Tá E esse enchanter Dender Eu vou botar você Aqui na minha área de encantamentos Vamos ver aqui Bom Tenho bastante livros Pra me brincar Só que Ele precisa de quill Hum Como é que era Quill Book Inksack E feeder É isso Que isso que eu tenho Isso daqui Inc Feeder Tem um stack aqui E Inksack Eu encontro na minha Parte de Mistcraft Eita Tchau Nice Bom Agora tenho umas coisinhas Aqui pra brincar Bom Nossa Eu não estou acostumado Com a velocidade Tá muito grande Pão Pão Então Eu ponho Um quill Aqui E aí O negócio é o seguinte Receitas Tá Eu posso customizar O livro que eu quiser Vocês estão entendendo O livro que eu quiser Hum Protection Expboost Eu quero primeiro Fortune Fortune Eu me lembro Opa Tá tudo aqui Eu não tenho que ir mais lá Fortune É Você Você Ah Slime Bals Luck Lux Deve ser lápis Vamos ver Blush Blush Protection Requer 16 Gunpowder Agora eu vou mostrar Aquafinity Tudo que você pode escolher Tá aqui Sharpness É netherquats É netherquats 12 Só que Eu vou mostrar já Como Knockback Todos os negócios Looting Na verdade É cabeças Nice Eficience Headstone Headstone Então vamos botar 5 Tá o book vai aqui Quem Eu acho que precisa de um livro Obviamente Não 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 O livro já é aquele mesmo Peraí Calma aí 11 e 12 Ah sim É 12 Obviamente Tá Pra level 1 Do eficiência É 12 Daí você vai botando Vai aumentando Ó Level 2 São 25 24 Um negócio assim Eu só sei que 60 É o eficiência Eficiência 5 Eficiência 5 60 Então já tem o livro De eficiência 5 Eu quero também Cabeças Eu acho que 3 cabeças Pra looting 3 School 1 2 3 4 Pra brincar School Pão Pão An Looting 3 1 2 3 Só que eu preciso De experiência 40 pontos de experiência É para isso Que eu guardei Todos esses negocinhos Agora vamos conseguir 40 Vai guardando Desde o começo do jogo Vai tirando Suas experiências E armazenando Suas experiências Do jeito que você quiser Sempre Desde o começo do jogo Eu já tenho 17 stacks Véi Desse negócio aqui Pra isso 40 Aí Looting 3 Eficiência 5 Looting 3 E se eu quiser Um silk touch Vamos ver Como é o silk touch Silk touch Uma slime ball Tranquilamente Colocadas aqui Uma slime ball Preciso de level 30 Agora vamos colocar Isso daqui No meu pickaxe De draconium Evolution E celebrar Efeiciência Looting E unbreak Unbreak não precisa Porque consome RF Então vamos lá Vamos fazer o seguinte Agora Não precisa escolher Nada na mão Pode ser qualquer um E você aperta chill não é tio, antigamente era tio, eu tenho que reconfigurar, eu vou abrir aqui options control ao, vamos ver, draconic evolution, placing it in the world to armor config guy, eu vou botar isso no meu tio, eu sempre uso apostrophe, que é no tio do meu teclado, agora quando aperta o tio aparece esse guy aqui, eu vou escolher aqui no meu pickaxe, e depois eu vou botar no inventory, e agora eu vou botar os livros aqui looting, looting não cara, não era looting não, eu preciso de fortune, vamos ver como é que é fortune o looting é pra espada, obviamente, looting fortune, é esmeraldas, oh, tenho 70, nice, esse é o problema viu das esmeraldas pra vocês conseguirem, é um ponto alto de você conseguir esmeralda no jogo fortune 3, 12 esmeraldas, é, fortune 2, 12 esmeraldas, fortune 3, vamos lá terminar aqui pra terminar esse episódio, já tá grande demais né, ah lá eu botei meu negócio de matar o idar lá em cima, nem precisava mas eu quis botar lá ele não destruir minha base, oh, draconic evolution velho, tu não tem noção, agora vocês vão ver o que é esse pickaxe em ação olha ali, 40, pão, 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 fortune 3, tio, cliquei no pickaxe, inventory, looting não, fortune, se você botar silk touch junto com fortune tá, ah, vai funcionar só o silk touch, o silk touch sem primeiro, então deixa, ah, deixa, ah, deixa, deixa o seu livro de silk touch guardado na tua ah, looting não, na tua shovel, eu geralmente deixo ele guardado na minha shovel, e quando eu for precisar, tá, eu ponho ele no negócio, eu prefiro usar o fortune nossa, esses estão teletransportando pra caramba sozinhos, hein bom, agora vamos ver esse carinha em ação, vamos guardar, não, não vou guardar nada não, deixa assim mesmo, tá bom agora vamos pra minha dimensão, deixa eu ver se ele tá bom mesmo hum, eficiência e fortuna, tá ótimo agora vamos caçar aqui mesmo, hum, eu segurando shift botão direito, eu mudo o tamanho de 3x3, tá vendo ali embaixo, 3x3, 1x1, 3x3, 1x1 vamos ver, ai, não tá tão rápido assim não, e 3x3 hum, tá faltando meu negócio do tinkerz aqui véi Tô com eficiência 5 Ai Eu preciso da update no meu negocio do Tinkers Para, não faça isso Então vamos voltar pra minha casa, agora via Vi um negocinho legal aqui Dimension Base Cara, eu perdi minha Gloves Eu tenho certeza que eu fiz Gloves Vamos ver aqui Gloves, Gloves Eu tenho certeza que eu fiz Gloves Vou fazer um Stack Cadê meu Tinkers? Aqui Será que eu fiz em... Eu confundi? Que eu não fiz nesse jogo aqui Bom, vamos botar Gloves aqui E vamos botar update De redstone nela Ai 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 Caramba 500 Quanto Será que eu posso adicionar Update de Nether Star Por exemplo? Pão Pão Adicionar mais modificadores? Não Tá, agora vamos voltar nesse cara E vamos colocar ele aqui No negocio do Tinkers, tá? Aham Vai você pra cá Vai você pra lá Vai você pra lá Pra lá Você fica aqui Agora vamos voltar lá pro meu mundo Overworld Base Vamos testar de novo 3x3 Agora sim Ó Instamine Tá Você não precisa mais de Quarren Isso aqui é mineração Isso É uma mineração boa Tá E o mais importante Ei Eu caí Meu Deus Eu cheguei Não Pera aí O mais importante É que deixa eu mostrar pra vocês O quão OP é esse negócio É que quando eu minero Os negócios não caem no chão Eles já vêm direto pro inventário Então cara Pelo amor de Deus Nerfa isso véi Nerfa É muito OP Que modzinho OP O cara tem teleporte O cara tem O negócio que eu fico imune Vamos ali naquele Enderman Vamos ver aquele Enderman Chuta na minha cara Ah não Você não Ah não Vocês não Vocês tem o Heater Effect Eu não gosto de vocês Hummm Ah não Vou perder alguém Alguém me mata Você Vocês podem perceber que eu não to tomando dano véi Eu to recuperando vida aliás Cadê Cadê Olha o meu pulo véi Da minha bota Vão vir esse cara aqui me dando dano Não? Tá fraquinho? O que que houve? Eu simplesmente não tomo dano Nem de explosão de creeper Nem de nada Tá? Então só tomo dano de Wither Effect Ahn Ahn Agora Um último Teste Que eu vou mostrar pra vocês Mostrar a última coisinha Deixa eu jogar essas coisinhas fora Aqui Ahn Cadê meu negocinho? Ah Tá lá em casa Vamos lá pra casa Dimension Base E pra terminar Esse cara nem encheu ainda véi Tá Pera um pouquinho Vamos guardar essas coisinhas Vamos guardar vocês 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 Você Você Tá E vamos tirar você Hummm Pão Você fica nesse slot E vocês nesse Hummm Você fica nesse slot aqui Esse carinha aqui Eu Dou shift Botão direito Se eu não me engano Ele vai dar Ele vai recarregar tudo Que tá na hotbar Você vê que meu pickaxe Já recarregou Hummm Aqui Ele Recupera todos os itens Que eu tô segurando Mais As armaduras E aqui Recupera toda a armadura E a hotbar É isso que eu quero Inactive Então A hotbar aqui Que é essa parte de baixo Vai ser recarregada E as armaduras também É isso que eu quero E ele ainda tem 23 milhões Ainda Pra carregar isso daqui Vai ser uma luta Bom Esse daí cara Esse é o Draconic Evolution Tá Eu acho uma das coisas mais OP Que eles já inventaram E fora isso Ele tem um negócio Hummm Que ele parece com Um capacitor Aqui que Tá armazenando Que ele armazena 15.000 RF Aqui Ele tem um negócio Depois que eu vou mostrar Pra fazer depois Quando eu tiver bastante energia Que acumula Bilhões De RF Bilhões de energia Então ele é um molde Completão Apesar de ter Pouca coisa Ele tem coisas funcionais Pra caramba Auto Spawner Ele Ele Mata Mob Mata Wither Ele tem gerador Ele tem tudo Cara Ele tem um pouquinho De cada coisa E um pouquinho De cada coisa OP Velho Esse cara aqui É um absurdo Achei um dos modos mais OP Que eu já vi Na minha vida Um dos mais OP Assim eu comparo com Mistcraft Mistcraft é muito OP Eu recomendo você Pegar logo de cara Esse mod Ele É um mod Que é feito Vamos dizer Late game Só que Você com Mistcraft Né Você faz ele ficar Muito no começo do jogo Tá Porque você vai lá Consegue Uma espada Com loot em 3 Começa a matar Enderman Tá Daí você Pega um jetpack Tá Vai pro The End Foge pra longe Com jetpack E o Glider Aquela Asa Delta Pra você não gastar muito No jetpack Vai bem pra longe Arma uma basezinha lá Faz o Teletransporte de Mistcraft E vai procurando Os Draconic Coisas pra fazer Quando tiver bastante Iron Dá pra você fazer as armaduras Cara É bem no começo do jogo Que dá pra fazer isso daqui Não é tão late game não Vamos dizer Quer dizer No game médio Não é no fim do jogo Você pode fazer ele no começo do jogo No começo não No meio do jogo Assim Não é uma coisa muito late game não É uma coisa bem early Eu achei bem early isso daqui Bom é isso daí Espero que vocês tenham gostado desse episódio É só disso que eu vou mexer por enquanto no Draconic Evolution Tá Eu preciso fazer outras coisas antes De voltar a mexer com o Draconic Não adianta ter um bilhão de RF Sendo que não tem um gerador de energia pra um bilhão de RF Eu não tenho energia nem pra fazer uma configuração de Quarre Isso daqui é muito Tá gerando muito pouca energia Eu preciso fazer outros geradores de energia E é isso que eu quero começar a fazer nos próximos episódios Bom espero que vocês tenham gostado desse episódio Esse foi um episódio focado aqui no Draconic Muito OP Tá Muito overpower Vocês precisam Jogar O Infinity E brincar um pouquinho com o Draconic Pra vocês verem como é que é Ele é muito legal Eu espero que vocês tenham gostado E eu volto com mais episódios De The Feat The Beast Infinity Fica ligado que no próximo episódio Eu vou fazer umas coisas bem legais também É isso daí eu falo pra vocês E até o próximo episódio De The Feat The Beast Infinity Olha que bonitinha a minha armadura Tch 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 É isso daí Falou pessoal Uau...